Gerson de Abreu e os bonecos mais divertidos da TV, o agente G, mestre Yudo, leite, salsinha, refri, professor Le Chateau, o terrível corpo, e mais um engraçadíssimo desenho inédito. Piro, pare! Daí uma coisa que eu ia adorar ver! E então, não perca, o agente G, porque senão você pode ficar assim. Burra, burra, burra! O agente G, de segunda a sexta, oito da noite.